Bora falar deles! Nada mais, nada menos do que o cachorro símbolo da família imperial japonesa. Fala família! Luiz do Kunaária! E pessoal, Shiba Inu, esses cães extremamente fofinhos, com carinha de raposa, que popularizou muito no mundo nos últimos anos, tem muitas coisas legais para serem faladas e também muitas coisas importantes. Então, você que está pensando em pegar um cachorro dessa raça, assiste esse vídeo até o final para entender um pouquinho mais como funciona a cabeça de um Shiba Inu, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa pensar, primeira coisa, eles são lindos, não são? São pequenininhos, fofinhos, cabem em qualquer apartamento praticamente, qualquer casa, qualquer lar, mas é um cachorro que era utilizado sim para caça, é um exímio caçador e não é de coisa pequena não, eles caçavam javalis, aves e até mesmo ursos. Lógico, está trabalhando sempre no quesito ali de Alcaté, todo mundo junto caçando em busca desse alimento. Mas, é um cachorro que tem vigor o suficiente para conseguir abaixar ali um javali e um urso. Então, você que está pensando em trazer um cachorro desse para a sua casa, tenha isso na sua mente. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Essa raça é considerada uma das raças mais antigas do mundo. Lógico, ela tem a sua origem ali pela China e que depois foi migrada para o Japão e já foram encontrados fósseis representados ali por essa raça de mais de 5 mil anos. Não é pouca coisa. Uma das características mais importantes do Shiba Inu é que eles são cachorros com temperamento muito forte, independente. E se você não tem tanta experiência com outros cães, se você não teve muitos outros cães na sua vida, é muito legal que você recorra a um treinador, a um adestrador, a um educador, o que você preferir. Para poder te auxiliar. Porque vão ser cães que podem trazer trabalho para a sua casa, para a sua vida. Do outro lado da balança, são cães extremamente leais, muito companheiros, que vão se adotar uma figura da família para ser o seu, o deus na terra ali. Porém, não é um cachorro muito simples de se manter educado e deixar ele bem daorinha na sua casa. E para vocês verem que essa ferinha está com muita moral, no ano de 1936, eles foram declarados tesouro nacional do Japão. Não é pouca coisa. E vamos falar um pouquinho mais das suas características anatômicas e fisiológicas, que também é muito importante para vocês aí de casa. Bom, não é nada difícil saber que um cachorro é um Shiba. Ele tem algumas características bem notórias. Como, por exemplo, a sua orelha, formato triangular. E também parece que nos seus olhos, eles passaram rímel. Eles têm uma marquinha preta em volta dos olhos, que deixam um detalhezinho muito bonitinho. E uma outra característica muito legal também está atrelada ao seu rabo, que ele tem uma voltinha, ele é bem caracolzinho assim. E que a sua escova, ela é bem volumosa. Ou seja, é um rabo gordinho. O que eu sempre falo de escova muito volumosa, uma escova grande ali, é que tem muitos pelos em volta da região da cauda. Eles podem alcançar uma expectativa média de 12 a 16 anos de vida. E os maiores problemas que eles vão apresentar em relação à sua fisiologia, são problemas relacionados aos olhos e também aos joelhos e quadril. E não tem como não falar da sua pelagem também, que apresenta um pelo muito denso e que é bem fofinho mesmo. E uma característica muito legal. O seu pelo é quase que autoimune de sujeira. Ele se limpa muito fácil. Então é um pelo que ele cai quando está sujo com muita facilidade. E aí parece que o cachorro está sempre limpinho. E eles também apresentam quatro colorações de pelagem diferentes. O mais comum, que é o vermelho, o red, que é o normalzinho, todo mundo vê a raposinha. Temos também o creme, o black and tan e o sesame, que é como se fosse uma mescla de todos os outros ali, formando uma pelagem única. Um fato muito legal para eu poder falar para vocês é que eu quase já fui atacado por quatro cães na minha vida. Ataques sérios, assim, que você vê que o cachorro tinha uma agressividade no olhar que ia pegar sério. E dois deles foram shibazino. Então por isso que eu falo que não é um cachorro para a primeira viagem, para donos que nunca tiveram outros cães. É legal que você já tenha certo uma bagagem ali para poder trazer um cachorro desse para dentro de casa. Nada contra a raça, adoro treino vários. Já treinei milhões de shibazino por aí e é muito legal, são muito inteligentes. Mas desafiadores também. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, também me acompanhar pelo Instagram e pelo IGTV e, claro, nossos podcasts pelo Spotify. Você que está indo para o trabalho, não está querendo ver um vídeo, quer ouvir conhecimento, liga no nosso podcast, desculpa, que você vai ficar por dentro de conhecimento também. Certo? Vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!